Olha só, a Embrapa Alimentos e Territórios vai ter sede nova. A pedra fundamental para o início das obras foi lançada nesta segunda em Ipioca, no estado de Alagoas, e reuniu ministros do governo como Carlos Fávaro da Agricultura e Renan Filho dos Transportes, além, é claro, da presidente da Embrapa, Silvia Massurá. Além de atuar na geração de tecnologia, Embrapa Alimentos e Territórios terá ainda a missão de ajudar a levar alimentos a quem mais precisa. E para falar sobre o papel da Embrapa nessa região tão carente, nós vamos ouvir agora Ricardo Elesbal, chefe de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Embrapa Alimentos e Territórios. Ricardo, obrigado por ter aceito o nosso convite, parabéns aí. Quando é que a sede nova fica pronta, hein? Eu que agradeço pelo convite, boa tarde, é um prazer estar com vocês aqui. Na verdade, a previsão nossa é de dois anos, mais ou menos, a partir de agora, desse momento do processo de licitação e de condução do projeto de construção. Um detalhe importante, nós estamos posicionados numa unidade que será construída a partir de uma ruína de uma fábrica da década de 20. Essa unidade se comunica com a questão patrimonial, histórica, da cultura alimentar. Nós tivemos questão de escolher uma estrutura que representasse isso. Para entender, vamos falar um pouquinho da missão da Embrapa Alimentos e Territórios. E até entender por que tem o nome Territórios, Ricardo. Na verdade, a gente tem hoje um conceito em nível internacional de trabalhar... Vou lembrar uma coisa importante para vocês. O que se chama de terroir na Europa está muito associado a essa questão da associação do alimento com o local onde ele é produzido, onde ele é característico. As pessoas associam, por exemplo, a Itália, a França, a vinhos, por exemplo. Então, todos esses vinhos são associados ao território de onde eles vêm. Bordeaux, por exemplo, é um local especial na França. Então, a gente tem um conceito importante, que é essa questão do alimento territorial, que ele é característico de uma região. Por exemplo, aqui, para quem conhece, Sururu é importante. Para a região Norte, Cupuaçu, para a região Sul, os vinhos também são importantes. Então, esse território está associado ao alimento. Isso tem um característico importante de a gente poder valorizar os territórios e os alimentos que estão neles e colocá-los no mercado de uma forma diferenciada. Você falou, e a gente está vendo imagens do que você disse, que são as ruínas de uma fábrica dos anos 20, que tem toda essa questão cultural voltada à produção de alimentos, enfim. A gente sabe e tem reproduzido aqui as declarações do governo com relação à questão da segurança alimentar. Qual vai ser o papel da Embrapa nesse sentido? Nós estamos numa região sensível do Brasil, que é a Lagoas, mas está dentro desse contexto do Nordeste, que é uma região mais carente. Qual vai ser o impacto da Embrapa? Já existe, mas qual vai ser o impacto da nova sede, os trabalhos que vocês estão fazendo em termos de pesquisa, Ricardo? Tá, excelente pergunta. A Embrapa, naturalmente, tem uma preocupação e um envolvimento, não só de agora, mas de muito tempo. Nós estamos com 50 anos. E ela sempre teve essa preocupação de um olhar para a segurança alimentar, do acesso das pessoas aos alimentos. O detalhe é que a Embrapa dos Alimentos e do Território tem no seu foco principal um trabalho voltado para a inclusão socioprodutiva, que leva principalmente aos pequenos agricultores, à agricultura familiar, essas oportunidades de ter uma visibilidade maior e de ter acesso ao mercado a partir disso. Então, quando a gente junta esse conceito do que eu comentei do território alimentar, as pessoas têm que privilegiar e as políticas públicas precisam privilegiar o alimento local. Então, várias políticas públicas que começaram há um bom tempo, mas que são enfatizadas hoje, envolvem a valorização da agricultura familiar, do alimento que está nesses territórios e você conseguir colocar, por exemplo, na merenda escolar, nos programas nacionais de aquisição de alimentos, o alimento que é produzido localmente. Isso facilita muito o acesso da alimentação a partir daquele alimento que as pessoas já têm costume, em vez de grandes programas que envolvam movimentar alimentos de outros locais, de fazer compras de alimentos que não são comuns nos territórios. Então, é muito importante esse papel nosso na Embrapa dos Alimentos e Territórios, que tem um papel de atuação nacional, mas também da Embrapa como um todo, que está distribuída em quase todos os estados do país. Localmente, o que a gente poderia dizer com relação à produção dos alimentos que são regionais? Nós estamos falando, provavelmente, de tapioca, gerimum, estamos falando, enfim, da grande gama de alimentos produzidos no Nordeste, mesmo no semiárido. Você quer reforçar mais alguma coisa, além do que eu falei? Sim, especialmente em relação à unidade, a gente trabalha, mais uma vez, com foco nacional, mas nós temos trabalho, por exemplo, com as boleiras do Nordeste, nós temos trabalhos envolvendo pesca artesanal, marisqueiras, projetos com mel associado à produção da região Nordeste, que tem um importante papel nisso, e tudo isso com bastante foco em pequenos agricultores, porque eles que normalmente trabalham com esses alimentos regionais. As grandes produções agrícolas não estão, muitas vezes, nessa região, a exceção do Nordeste para exportação de frutas, mas o grande foco da atuação da agricultura familiar, dos povos e comunidades tradicionais, está baseada em alimentos à base de mandioca, à base de, como eu já comentei, marisqueiras, pesca artesanal, produtos associados à fruticultura nativa, enfim, são muitos produtos que as pessoas olham para a região, em especial a região Nordeste, e associam a essa produção de alimento local. Claro, e também, como você acabou de ressaltar, o incentivo, o trabalho também de apoio para a comercialização, também desses alimentos. Nós temos um problema sério no Brasil, a questão do leite, por exemplo, muita gente, pequenos, estão largando essa atividade porque não encontram uma remuneração adequada. Aí, o apoio também, o trabalho de vocês também vai nesse sentido, de ajudar na comercialização desses produtos? Sim, esse é um tema bastante importante que você levantou. Em relação à questão do leite, em especial, é uma área de atuação nossa também, há hoje uma política pública, através de uma lei que se chama de selo artesanal ou selo arte, que vai privilegiar um trabalho junto às pequenas queijarias para viabilizar que essas pessoas possam ter acesso ao mercado com uma remuneração que seja capaz de cobrir os custos que ela tem. Você tem uma série de restrições, vamos dizer assim, de segurança alimentar, mas há, assim como em Minas, assim como os queijos de Minas que tiveram um grande reconhecimento recentemente, há vários queijos de pequenos agricultores, pequenos produtores no Nordeste que estão sendo reconhecidos, e essa política pública chamada selo artesanal vai permitir com que as pequenas queijarias, a partir de uma organização, de uma governança que permita acesso ao mercado, possa também alcançar vendas a partir desse trabalho com segurança alimentar desses produtos. Ricardo Elisbão, chefe de pesquisa e desenvolvimento e inovação do Embrapa Alimentos e Territórios, a gente agradece muito a sua participação aqui no AgroTarde. Eu que agradeço, boa tarde a todos. Obrigado. 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 Obrigado.